A casa estava totalmente escura E curiosamente não havia cães de guarda Seria uma armadilha, seria uma aracuga Só havia uma forma de saber Entrando Pulei o muro da casa e avancei pelo jardim Não sei porquê, mas parecia que eu estava num filme de Ritchcock Tudo estava muito calmo Mas de repente Pisei na merda Isso estava totalmente fora dos meus planos Mas eu segui em frente Mas devagar Já estava bem perto da mansão Quando de repente Pisei na merda outra vez Vencidos esses poucos obstáculos O nosso herói usou a sua conhecida sutileza Para entrar pela janela da mansão Arrombando-a Apesar dos imprevistos no jardim Eu estava num dia de sorte Bem à minha frente estavam justamente os documentos Que o chefe tinha me pedido Mas estava tudo fácil demais Alguma coisa me dizia Que aquilo era uma cilada Mas quando eu menos esperava Eis que apareceu Uma pique loura Olá, bonitão Olá, boneca Você é novo por aqui? Só estude em passagem, boneca E tentem passar uns momentos comigo Bonitão Lamento, boneca Mas eu não corro em serviço Pois saiba que eu só gosto de homens Como você Pois saiba você que eu nunca Pimento com louros, papai Vem, bonitão, vem Não vou, não Vem, bonitão, vem Não vou, não Vem Não vou Vem Eu vou Ai, bonitão Eu sei que sou o casal Mas que lindo casal Cara de cão Ele é todo seu Bom trabalho, boneca Eu só estava te esperando, aranha Eu sabia que era uma cilada Vamos finalmente acertar nossas contas Eu sempre gostei de matar nem cilentos Eu nunca tive medo de cachorro vira-lata Rapazes, agarrem este inseto Certo, chefe Certo, chefe Para, aranha Venha me pegar em si Para, aranha Venha me pegar em ti É fácil Me pegaram Sendo agora prisioneiro do cara de cão O aranha aguardava pelo pior Já sem esperanças de escapar da lhe convida Eis que surge Ela Aranha, querido Aranha, querido Baby, o que faz aqui? Vem salvar o perigo Cuidado, eles são perigosos Mas quem é essa cadelinha? Deve ser sua namoradinha Mas quem é essa loura porra? Diz pra ela, amor Calma, baby Essa é minha tia 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 é sua avó Calma, baby Ela é minha prima Ela está tramando alguma coisa Falso Calma, baby Calma Você sempre me enganou Falso Calma, baby Calma Agora se eu te vi de sou Baby, não se salte Não estou tomada Baby, não se salte Estou erregulmada Baby, não se salte Baby, não se salte Você vai te passar com a carinha Meu plano dela Era totalmente certo A ira de baby Foi suficiente Para destruir a mansão O chefe chegou com reforços Para efetuar as prisões Mas principalmente Para me proteger Da ira de baby Pobre baby Era uma boa pequena Pena que era Tão temperamental Enfim, mais um caso Foi resolvido E tudo voltava de novo ao normal Menos por um pequeno detalhe Meus sapatos Estavam cheios de cocô E tudo voltava de novo ao normal Apoio Mas também E tudo voltava de novo ao normal Mas agora Aplausos Aplausos